Fala pescador, beleza? Bora pra mais um vídeo novo no canal, videozinho rápido, dica objetiva, mas que vai ajudar muita gente. Galera, principalmente pra quem tá começando na pesca em pesqueiro, tá? Tá vindo aí de pesca de risco artificial, tem costume de utilizar multifilamento, muitas das vezes fica perdido qual bitola de linha usar, né? Muitas das vezes aí o pessoal pensa, putz, eu vou pegar um peixe de 30 quilos, vou ter que utilizar uma linha 0,60, 0,50, tá? Então o objetivo desse vídeo é ajudar, principalmente quem tá iniciando na pesca em pesqueiros aí, a escolher a bitola de linha. Galera, normalmente é utilizado 3 bitolas de linhas em pesqueiros, tá bom? As mais tradicionais a serem usadas é a 0,33mm, 0,37mm e 0,40mm, tá bom? Tem algumas linhas que tem 0,35mm também, mas essas 3 são as principais utilizadas aí, beleza? Tô aqui com algumas linhas pra ilustrar pra vocês, vou falar um pouco sobre elas num próximo vídeo, mas o objetivo desse vídeo é realmente sanar essa dúvida aí que algumas pessoas têm, tá? Principalmente quem tá iniciando. 0,33mm, se você tem uma carretilha menor, tá? Cabe pouca linha, normalmente é uma carretilha que o pessoal usa pra pescar com isca artificial. Coloca 0,33mm, vai aguentar tranquilamente. Você não pode forçar demais, porque senão vai estourar a linha, vai abrir anzol, alguma coisa vai acontecer. Tem que ter calma pra tirar o peixe no pesqueiro, beleza? Normalmente o pesqueiro é um lugar que não tem tanta estrutura, o peixe não procura tanto enrosco. Então, tem que curtir a briga mesmo, beleza? Tem uma carretilha que cabe um pouquinho mais de linha, pode usar a 0,37mm. Vai num pesqueiro que tem enrosco, pode utilizar uma 0,40mm, beleza? Acima disso, acho um pouco sem necessidade. Linha vai ficando mais grossa, o arremesso vai ficando mais difícil, beleza? E uma linha 0,33mm até 0,40mm, você tira o peixe do tamanho que você imaginar. Se você tiver paciência aí, beleza? Espero ter esclarecido, deixa aqui nos comentários alguma outra dúvida que você tiver. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se você gostou do conteúdo, se inscreva, clica no joinha aí embaixo, deixa um curtir. Dessa maneira você me ajuda a estar levando esse vídeo pra mais pessoas, beleza? Espero ter ajudado, galera. Um abraço e até o próximo vídeo.